Heróis, princesas, personagens de desenhos, tem até cangaceiro por aqui. É a comemoração de uma das festas mais populares em todo o mundo, o carnaval. Nessa escolinha, até quem ainda está no colo se diverte. Muitas cores, fantasias, música e alegria, com direito a espuma e confete. Do jeitinho que as crianças gostam. E elas se esbaldam, dançando e pulando. Qual mojiquinha que você mais gostou de dançar? Pão, pão, pão de queijo. Dança um pouquinho pra mim, pra ver. Pão, pão, pão de queijo, pão, pão, pão de queijo, é tudo que eu desejo. Grande parte das escolas de Goiânia aproveitou a sexta-feira para comemorar a data de forma antecipada. Todos os cuidados por causa da pandemia seguem sendo tomados. Aqui na escolinha, isso já é uma tradição há muitos anos. Só que antes da pandemia, os pais também participavam dessas matinês junto com os filhos. Eu converso agora com a Gabi. Gabi, a pandemia acabou tirando os pais da jogada. Mas as crianças continuam tendo essa oportunidade de se divertir, de interagir aqui. Aprender um pouquinho o que é o nosso carnaval. Sim, nós sempre trabalhamos com as crianças, antes da pandemia com os pais. Nós fazíamos uma matinê, então os pais tinham essa vivência com as crianças, né? Mas mesmo agora, sem os pais poderem estar presentes na escola, eles podem desfrutar deste momento. Então, é uma tradição, é cultural, né? No Brasil, eles conhecem um pouco sobre as regiões, as culturas diferentes, né? Então, nesse momento, eles vivenciam um pouco o que é o carnaval para a gente. O que é o carnaval para a gente?